o que é que eu vou fazer aqui? eu vou selecionar essa pedra e vou aumentar essa pedra para essa pedra cobrir existem várias formas de seleção, eu vou fazer da forma que eu faço, que eu aprendi e depois a gente vê outras formas de seleção vamos lá, eu uso a tal da canetinha que é essa daqui, letra P, se eu clicar P ou clicar nela, ela aparece segurando Alt, eu vou encostar com o scroll e vou clicar, apareceu aqui um ponto, se eu clicar aqui apareceu outro ponto então eu vou selecionar essa parte aqui da pedra, Melo, e por que você está aparecendo mais pontos quando clica? porque essa ferramenta aqui, observe, se eu clicar aqui, aqui e aqui, ela forma linhas retas então eu posso clicar aqui, eu seguro, não solto e estico, ela faz curvas se eu clicar cá, ela vai fazer uma curva direto, mas com o tempo vocês aprendem melhor essa ferramenta se eu não quiser que ela faça essa curva, se eu quiser uma reta, eu seguro Alt, clico no ponto que sumiu aquela parte, ele vai fazer outra reta ah, eu não quero curva, clico, ele vai fazer uma reta então vamos voltar aqui para a ferramenta que eu utilizo depois a gente vê outra forma, até mais fácil de selecionar para quem está começando e aí eu clico, seguro, faço aqui a curvinha e aí eu posso vir aqui por fora quando eu fecho, eu posso clicar com o botão direito em cima venho aqui, criar seleção vai aparecer aqui, raio de difusão o que é raio de difusão? é os pixels das bordas, eles um pouco apagados formando um gradiente de transição eu vou colocar 1, poderia colocar mais mas se eu colocar 0, vai ficar um corte muito duro se eu colocar 1, ele vai pegar uma linha de pixels só e vai apagar um pouquinho justamente para criar um esfumaçadozinho e dar a ideia de transição melhor do que um corte direto pronto, foi isso que ele fez observe como é que funciona a ferramenta de difusão vamos lá deixa eu mostrar aqui como é que funciona a difusão a difusão é o seguinte o que é difusão eu vou pintar aqui de preto Alt Backspace observem que os pixels aqui, estão duros um corte direto mas, se eu utilizar uma difusão botar aqui, a ferramenta de seleção botar 5, 10, logo para a gente perceber quando eu preencho, está vendo? ele cria uma transição se eu colocar 1, quando eu preencho observe que tem uma transição aqui vou colocar 2 está vendo? uma transição grande é isso que aconteceu com a nossa seleção lá pronto, voltando à seleção a seleção sumiu mas, ela vai estar aqui em demarcadores está vendo? se não tiver o demarcador você vem aqui janela demarcadores apareceu o demarcador está vendo que ele está demarcado aqui pequenininho em branco se eu segurar Ctrl e apertar ele vai selecionar novamente e aí, eu volto em camadas o que é que eu vou fazer? eu vou clicar na camada aqui que eu quero e vou copiar essa pedra essa pedra aqui eu vou duplicar ela como é que eu duplico? selecionado o que é que eu vou fazer? aperto Ctrl seguro Ctrl e aperto J ele duplicou apenas a pedra que era a parte selecionada lembra que a gente escolheu um de transição? vou mostrar aqui está vendo? a transição aqui dá um esfumaçado e aí fica melhor a transição por isso que a gente botar um aí vai depender do tamanho da imagem para você ver se coloca um, dois certo essa pedra aqui eu posso mover eu copiei dupliquei ela eu posso mover mas já que eu quero cobrir tudo aqui eu vou vir segurar Ctrl e observe que eu posso aumentar a pedra e diminuir só que antes disso eu vou clicar em cima da camada vir aqui em converter em objeto inteligente se for em inglês se for em inglês vai estar Smart Object e aí vai aparecer aqui esse símbolo em cima da camada por que eu fiz isso? porque o que eu fizer de alteração aqui eu vou perder o mínimo possível o objeto inteligente ele vai tentar rearranjar os algoritmos aqui para ficar o mais perfeito que ele conseguir e aí se eu aumento aqui eu vou perder poucos pixels ou melhor eu vou danificar menos os pixels observem que aqui eu já cobri quase tudo e aí eu vou procurar uma parte que me satisfaça aqui já está coberto aqui e eu posso ainda já que se eu aumentar aqui vai ficar grande demais ou cobrir outras pedras se eu quiser deixar eu deixo mas eu prefiro deixar um pouco menor aqui ó deixar a sombra embaixo como é que eu fiz isso? segurei Ctrl T e aí eu aumentei e diminui ó e aí eu tenho uma pedra aqui eu dupliquei transformei Smart Object Object e aí eu tenho uma pedra aqui transformei em objeto inteligente Ctrl T se eu apertar Ctrl T aparece aqui para aumentar e diminuir ó eu vou escolher aqui o que cobre melhor aperto Enter ficou essa parte aqui essa parte está na camada de baixo e aí eu clico na camada de baixo encosto aqui o que é que eu faço? posso utilizar logo essa ferramenta aqui ó do Band-Aid o Band-Aid mais inteligente aqui ó seleciono ele já fez boa parte do trabalho posso selecionar aqui boa parte do trabalho aqui já foi feito ó vou pintando disfarçou já sumiu ah Melo eu acho que ficou estranho eu queria botar mais uma sombra aqui embaixo você pode colocar mais uma sombra aqui embaixo escurecendo essas partes de baixo aqui como é que eu escureço? existe uma ferramenta aqui ó está vendo essa essa mãozinha aqui ferramenta de super exposição para clarear sub exposição clicando na setinha aparece para preto e branco para ir perdendo a saturação ferramenta esponja então eu posso pegar e tentar escurecer na camada de baixo para tentar formar uma sombra aqui a exposição em cima lembra do menu que aparece em cima posso tentar escurecer aqui ó para formar uma sombra embaixo o ideal eu coloco aqui é proteger tons para não fazer tanta alteração e aí eu posso sombrear mais embaixo já é mais uma solução para vocês vamos para a próxima vamos para a próxima vamos para a próxima